Olá pessoal, hoje eu vou fazer o replante daquela orquídea que eu estava recuperando na água. Na verdade foi uma traseira de orquídea muito pequena que eu consegui recuperar, olhem só, com uma técnica muito simples. E eu vou ensinar agora para vocês o que eu fiz. Gente, eu apenas peguei um vidro, olha, tem que ser transparente, pode ser um copo, e coloquei, olha, um pouquinho de água no fundo. Essa daqui foi uma traseira de orquídea, de uma catiléia que quebrou. Eu fiquei com pena de jogar fora, olha, só tinha um bulbo, um pseudobulbo, não tinha raiz nenhuma, porque essa daqui, olha, ela está seca, está sem vida. Eu deixei apenas para ajudar a apoiar no vidro, para não ficar caindo ali dentro. Então a gente pega um recipiente, coloquei um pouquinho de água, e olha o que aconteceu. Ela soltou esse broto aqui, que não tinha, e duas raízes que estão bem saudáveis, e aqui por trás, por baixo, olha, ela soltou outro broto também. Então, foi assim sensacional, foi além do que eu esperava. Eu já ia ficar contente se tivesse soltado uma brotação, mas aí ela soltou, olha, duas frentes. Minha mão está tremendo. Duas frentes, e uma coisa tão simples, e outra coisa também. Foi muito rápido. Olha, dentro desse vídeo. Eu apenas coloquei aqui dentro, fiquei de olho por conta da água, né, para ficar trocando. Teve os primeiros dias, coloquei um pinguinho de enraizador, mas ultimamente não coloquei mais. Deixei só na água mesmo. Então o que fez ela brotar, foi simplesmente deixá-la na água. Então eu passo essa brota para vocês. Mas vale a pena tentar, porque eu ia jogar ela fora mesmo. Então, agora eu vou ensinar para vocês a plantar ela. E eu vou usar, eu ia plantar no vaso, mas resolvi plantar no tronquinho de tela. Que eu gosto muito desse cultivo. É mais fácil para mim pendurar, porque o meu orquidário, como vocês sabem, ele é muito pequeno. Então já está super lotado lá. E para mim conseguir um lugar para colocar o vasinho, fica mais difícil. Então eu tenho que fazer de acordo com o meu orquidário, que fique melhor para mim e para as plantas. Então eu consigo mais espaço deixando ela no tronquinho, nessa tela aqui, eu chamo de tronquinho. Nessa tela, porque aí para pendurar fica mais fácil para eu conseguir um espaço lá na parede. Vou pendurar na árvore. Olha, eu amarro aqui no fundo só para o substrato não cair. Eu uso o substrato que eu tenho no momento. A gente pode usar casca de pinos, vai de acordo com a pessoa esfagna. E hoje eu vou usar essa palha aqui, que é uma folha de pinos. Aqui eu catei, estou fazendo o teste para ver se vai dar certo usando esse substrato. É um pouquinho complicado na hora de colocar ali dentro. Deixa eu pegar uma garinha aqui. Ó, empurro assim o substrato. Amarrei o fundo, então não vai cair. Deixo bem compactado. Vai ficar como se fosse uma madeira mesmo. Depois eu termino de preencher. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Ó, deixa bem compactado mesmo, para não ficar bem durinho. Como um tronco mesmo. Então, agora aqui, eu já posso plantar. Pegar com cuidado para não quebrar a raiz. Gente, e a grossura da raiz também, olha só. Muito interessante. Eu vou ajeitar ela, olha, com cuidado. Colocar aqui assim. E vou amarrar. Vou usar um barbante. Gente, com muito cuidado mesmo, nessa hora. Porque a raiz está pequenininha. E verdinha. É uma raiz jovem, então ela quebra fácil. Vou apertar com cuidado. Olha, amarrei. E assim ficou o replante. Olha só que legal. Uma raiz. Ela tem duas raízes. Uma ficou para o lado de cá, olha. Esse lado aqui. E a outra desse lado. Então, quem diria que somente esse galinho, que foi uma traseira que quebrou, um acidente lá com a minha orquídea, iria conseguir recuperar. E agora eu ainda tenho uma outra muda. Uma outra planta. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Aproveito, faço o convite para se inscrever no canal, se você não é inscrito. E até acompanhando essas dicas. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.